Meu Deus do céu Comecei a me arrepiar já Antes mesmo de começar o vídeo Eu nem sei, na verdade, como começar esse vídeo Eu nem sei também se a iluminação tá muito boa Porque eu só liguei a ring light Nem arrumei direito Eu preciso contar uma coisa Muito, muito importante Eu preciso contar a maior novidade da minha vida Pra vocês Se eu vou conseguir fazer isso da melhor forma Possível, não sei Não prometo nada porque eu tô muito Ansiosa e eu tô muito eufórica Também, então é provável que eu comece A falar errado, que as coisas Que o meu sentimento atrapalha as minhas palavras Que eu queira gritar no meio do vídeo Mas eu vou tentar fazer isso Da forma mais clara, mais objetiva Pra contar pra vocês que Estou lançando a minha marca de roupas Eu quero chorar, eu quero gritar Sendo que eu não posso gritar porque Agora são 8 horas Olha isso gente, são 8 horas Hoje é dia 22 de junho E vocês vão estar vendo esse vídeo dia 24 Mas calma que eu vou contar pra vocês tudo Vocês vão saber tudo o que aconteceu Eu vou contar pra vocês a história também Como que eu cheguei numa conclusão Que eu queria lançar uma marca de roupas Vou falar sobre o nome e vou também Deixar conforme o vídeo for passando aí pra vocês Vou deixar alguns registros que eu fiz A gente não pode jogar nada daquilo que a gente vê na internet Porque o que acontece no backstage, o que acontece nos bastidores É o que de fato importa E aconteceu muita coisa Inclusive isso daqui Então eu vou contar pra vocês agora Tudo sobre O nome da minha marca é Out Ou Out, né? A pronúncia certa seria Out Mas eu gosto de falar Out Eu acho que fica, não sei, bonito E eu amo esse nome Eu vou contar pra vocês o porquê da história desse nome também Bom, vamos começar pelo começo Pra as coisas ficarem mais claras Não atropelar nada Como que surgiu a ideia de criar a marca? Pra quem não caiu agora de paraquedas Ou pra quem começou a me acompanhar Desde que eu cheguei aqui no Brasil Eu passei mais ou menos Morando, assim, uns 5 anos lá em Portugal E muita coisa aconteceu nesse tempo Inclusive a ideia da marca Desde criança eu sempre me identifiquei com moda Eu sempre gostei de falar sobre moda Assim, ser considerada influenciadora fashion De mostrar os looks pra vocês Desde sempre Eu sempre soube Na verdade que esse era o meu nicho principal Eu sempre quis muito trabalhar com moda Eu sempre, assim, mesmo desde criança Ficava desenhando Ficava fazendo, provando roupa Então nasceu comigo, sabe? Não é algo que eu descobri conforme o tempo Eu sempre gostei mesmo de moda Até então, quando eu falei assim Não, eu quero muito mesmo Começar a trabalhar com várias marcas Que eu sempre admirei E aí eu fui tentando focar, né? Fui focando, focando Cada vez mais nas redes sociais Até que eu comecei a ver algumas dificuldades Sempre me importei com o próximo E eu acho que hoje em dia Isso falta muito na sociedade em que a gente vive Falta muito, assim, se importar com a pessoa Que tá te assistindo As pessoas se importam muito menos com a família Seja amigos Enfim Quando eu comecei o canal no YouTube Foi quando eu tava aqui no Brasil Antes de morar em Portugal Mas eu comecei mesmo a postar certinho A focar mesmo em trabalhar com a internet Quando eu estava morando em Portugal E pra quem não sabe Essa ida pra Portugal Mudar de país não é nada fácil Até já comentei com vocês Que eu já tive depressão Eu já tive ansiedade Então eu já me senti extremamente insegura A minha autoestima era muito baixa Então eu vi em trabalhar com a rede social E trabalhar com moda Postar looks pra vocês, inspirações Eu vi ali uma forma de me sentir bem Sabe? Eu fazia porque eu me sentia bem Porque eu comecei como todos vocês Como pessoas que começam na internet Com zero inscritos Não foi algo boom, assim, do nada Ou algo que já veio de família Não, foi eu comecei mesmo do zero Os meus pais foram pessoas essenciais No meu descobrimento, assim Porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas Eu sempre identificava um problema E tentava resolver esse problema Porque empreender é basicamente isso É você resolver o problema de alguém Eu sempre quis fazer algo a mais Eu sempre quis mudar a minha história De certa forma Foi por isso que hoje eu falo Sem problemas que eu tive que abrir mão De amigos Tive que abrir mão de festinhas Até hoje, né? Gente, eu tô nervosa Eu tô nervosa Eu tô tentando não chorar Tô me tremendo todinha Mas, enfim E eu percebi que dentro de mim Sempre teve um feeling De fazer a diferença na vida das pessoas Com que tal o meu alcance Independente se é muito Se é pouco Eu sempre quis fazer a diferença E eu sempre quis ter essa autoridade, sabe? É muito importante a gente ter a autoridade Sobre o que a gente faz Sobre o que a gente fala Eu converso muito mesmo com os meus pais Eles são os meus melhores amigos E eu digo isso com muita firmeza Porque de fato são os meus melhores amigos A gente conversa sobre tudo E sempre foi o meu sonho Eu trabalhava com moda Trabalhava com a internet E aí eu pensei Meu, e se? Sabe aquele e se? Então Comentei com os meus pais sobre a marca Sobre a ideia Eles super abraçaram a ideia Falaram É extremamente perfeito Só que uma coisa Eu tava morando em Portugal Morar em Portugal Foi muito bom Pra eu crescer na internet Pra eu focar também Mas eu sabia que o meu foco Tanto para empreender Seria aqui no Brasil Porque se eu lançasse uma marca lá em Portugal As pessoas que moram aqui no Brasil Não teriam acesso Como lançando aqui no Brasil E depois as pessoas de Portugal Tendo acesso Sabe? Então é uma coisa que Tá nos meus planos ainda Fazia uma marca Expandir bastante Aí a gente E aí a gente falou assim Então vamos pro Brasil Esse foi o meu propósito Quando eu falo pra vocês Que eu vim pra cá Pensando no meu profissional Foi exatamente isso Crescer nas redes sociais E lançar uma marca de roupa A gente começou a organizar A viagem pra cá Não foi fácil Eu compartilhei com vocês Foi algo muito emocionante Foi uma mudança Que foi assim Uma mudança super Não sei Impactante na minha vida De todas as formas Até quando eu fui Pra Portugal Impactou muito Nós nos organizamos Eu fui compartilhando com vocês Em vários vídeos O processo de mudança Eu morava em Braga Já morei no Algarve Que fica no sul Tava morando em Braga Que fica no norte Do lado do porto E fui compartilhando com vocês A mudança Foi uma mistura de medo Uma mistura de receio Foi uma mistura de tudo Eu nem sei muito bem O que falar na verdade Eu tenho agora Assim Todas as ideias Do que eu quero pra marca Na minha cabeça Assim Tudo Todas as estampas As cores Que eu quero as poses Pra gente fotografar Eu tenho tudo aqui Na minha cabeça Tudo E eu tô sempre estudando Cada vez mais Tô só gravando esse vídeo Mesmo pra Olhar daqui uns anos Quando a minha marca Tiver assim Top mesmo Eu lembrar desse momento Que foi o começo, né A gente sempre fica com medo De acreditar nos nossos sonhos Porque às vezes Eles podem parecer algo impossível Mas não é impossível não, tá? Acredite nos seus sonhos Que você vai longe E se você está vendo isso Como eu falei Provavelmente Minha marca já está aí No ar pra vocês E eu queria Primeiramente agradecer Já a minha família Eu sei que tudo vai dar certo Porque quando a gente Corre atrás As coisas acontecem E é isso Eu amo muito vocês Curtam aí o vídeo E eu tô nervosa Tô gravando esse vídeo Tô sentindo Que eu tô te voando Os loucos No futuro Mas eu tenho uma coisa Gente Todos nós Temos um propósito E não é fácil Acordar cedo todos os dias Não é fácil dizer não Pras festinhas Deixar algumas coisas De lado Porque nós temos prioridade Foi exatamente O que eu fiz Avistei o meu objetivo Qual que é o meu objetivo É lançar uma marca de roupa? É lançar a minha marca de roupa? O que que eu preciso fazer Pra chegar até lá? E aí tinha O caso de vir pro Brasil Pra focar nisso Viajamos Nós viemos Pra cá Pro Brasil E isso assim Sempre trabalhando No off Sem postar nada Pra vocês Sem falar nada Agora né Os últimos dias Eu comecei a postar Mais spoiler Porque eu tenho Uma coisa na minha vida E eu só posto Quando dá certo Antes de eu fazer Alguma coisa Eu não posto nada Então eu falei assim Vamos trabalhar no off E postando os vídeos Pra vocês Vlogzinho E falando Gente Eu tenho umas coisas Pra resolver hoje Pum As coisas Da marca Da old Gente Eu tenho algumas coisas Pra resolver Não sei o que E aí veio a parte Do escritório Pra quem não sabe Eu tenho um escritório Eu já até gravei O tour pra vocês Eu mostro nos vídeos também Então vocês podem Acompanhar essa vibe Do escritório e tal E no vídeo do tour Eu dei um spoiler Eu falei Gente Esse escritório Não é só pra gravação De conteúdo Porque de fato Meu quarto não é muito grande E ainda mais que eu recebo Muitas coisas Então acaba que o meu guarda-roupa Fica desse jeito E ele já não tem mais espaço Pra gravar E eu falei Gente Eu preciso de um escritório Que seja um espaço Pra gravar E pra um outro projeto Eu sempre usava essa palavra Outro projeto Algumas pessoas Desconfiaram Obviamente Algumas pessoas Acertaram Sim Ainda mais agora Nos últimos dias Que eu tava postando Spoiler pra vocês Começamos a visitar Vários escritórios Pra saber Qual que era o ideal Até contei pra vocês Que o escritório Que é meu hoje Foi o primeiro Que a gente entrou O primeiro que a gente visitou Foi ele E depois de um longo tempo Que a gente fechou Então assim Era pra ser ele Sabe Era pra ser o espaço Da UD Como essa mudança De sair de Portugal Pra vir pro Brasil Foi uma correria Porque a gente chegou aqui A gente tinha que ver o apartamento Enfim Foi uma correria enorme Até me adaptar E morando aqui no Brasil Tendo que resolver coisas Lá de Portugal A gente não conseguiu pensar Ainda numa das partes principais Que era o nome da marca Eu sempre soube Que eu queria um propósito Eu sempre soube Que eu queria lançar A marca de roupa Mas qual seria o nome Dessa marca de roupa? E aí surgiu várias ideias Eu tava até na dúvida Se eu colocava Laonda Hills Que é o meu nome Ou se eu colocava Não sei Alguma coisa Laonda Hills Ou Hills Ou lá Enfim Surgiram várias ideias A gente não conseguiu decidir o nome Em um dia só Então a gente ficou A semana toda E várias semanas pensando Porque o nome Querendo ou não Ele é algo único Até que então Eu pensei O que mais mudou a minha vida Qual foi um ponto chave Da minha vida Que não sei Que aconteceu Uma mudança drástica pra mim E eu pensei Morar em Portugal Então eu quero um nome Que represente Porque muitas pessoas falavam Nossa Cara Não sei Você morando fora Essa palavra Morar fora Era o que eu mais usava Era o que as pessoas mais usavam Então eu pensei Se isso foi o que mais marcou A minha vida Eu preciso trazer isso De uma outra forma Pra inspirar outras pessoas Você que quer criar Uma marca de roupa Ou alguém que tem um sonho De começar a trabalhar Com a internet Eu falava Eu quero estar assim Daqui 5 anos Com a minha marca E eu quero passar Um outro tipo de mensagem Sabe Eu quero ajudar as pessoas Então o nome Veio aí Out Out now É o nome Da minha marca de roupas E uma coisa que eu acho engraçada É que assim A maioria das pessoas Que me seguem A maioria das pessoas Que seguem qualquer pessoa Que trabalha com a internet Na verdade Acham que Nossa vida é perfeita Que nós não temos problemas Com as situações A verdade gente É que isso É uma grande mentira Eu tenho problemas Pra resolver Eu tenho B.O.s Todos os dias Pra resolver Eu tenho coisas Pra fazer Eu tenho que correr atrás Assim como qualquer outra pessoa Porque vocês sabem Eu não vim de uma família rica E eu sou muito transparente Quando eu falo isso pra vocês Tanto no Instagram Aqui no Youtube Eu sou transparente Muito Independente de onde você veio Independente de onde você mora Independente do que você faça Você também é capaz É a mensagem que eu quero trazer Então eu pensei Não Eu tenho um propósito E é exatamente isso que eu vou fazer Aí beleza Primeira coleção Primeiras peças A gente teve alguns problemas Com fornecedores Porque assim É tudo muito lindo E maravilhoso Quando você vai Numa marca de roupa Quando você vai Numa loja física Numa loja online Que você vê lá Todos os produtos Todas as peças Tudo pronto E você É muito lindo E maravilhoso Essa parte Porque a entrega Tá ali pronto Tá no estoque Vou enviar pra você Você compra É muito lindo Mas na prática A questão é muito diferente Quando você tá atrás Nos bastidores Quando é você Que tá criando as peças Quando é você Que tá atrás Dos melhores tecidos Quando é você Que tá atrás De não sei Da entrega Em tal data Tudo é muito diferente Hoje Quando eu comecei Na verdade Quando eu comecei A entrar nesse mundo A pesquisar Sobre os tecidos Sobre modelagem Sobre caimento Eu comecei a valorizar Muito mais O trabalho das outras pessoas Mais do que eu valorizava Porque quando você Recebe uma peça Ela tá pronta ali Mas o processo Todo por trás Ele é muito Mais complicado Vocês não tem noção E a gente não tinha Noção disso Porque eu recebia roupas Eu nunca fabriquei roupas Então Eu ficava Hum Será Que como é que deve ser Entrei no mercado Gente As coisas começaram a dar errado Vocês não tem noção Tudo começou a dar errado Literalmente Tava Tava assim Eu falava Deus O que será Sabe quando você As vezes Meu O que que tá acontecendo Não sei o que tá acontecendo Que muitas coisas deram errado Vocês vão tá vendo aí Os vídeos As coisas que aconteceram É Provava uma peça Não ficava boa Do jeito que eu queria Provava outra peça Pro outro Não ficava boa Do jeito que eu queria Provava não sei o que Enfim Mas eu falei Não Eu não vou desistir Porque eu tenho um propósito E eu vou conseguir Eu vou seguir o plano A Não tem plano B Não existe essa Ah isso não dá certo Vai dar certo Pronto acabou Isso com Embalagens Isso com Tags tudo feitas Isso com Caixas feitas Isso com As redes sociais Da Out Tudo pronta Que vai tá passando Na tela pra vocês verem Enfim Teve todo um processo Eu até postava Alguns spoilers Pra vocês Fabricando papel Fabricando As tags Fabricando Essas mínimos detalhes Que precisa Pra um Bom unboxing Calma aí Mas é porque Quando eu comecei Eu falei Eu vou até o final Se eu comecei Eu vou terminar Então Tá beleza Não era fornecedor Teve um dia Que eu chorei muito Foi o dia que eu mostrei As fotos pra vocês Aquela que eu tô com Boletom azul Chorei horrores Eu passei o dia todo chorando Extremamente desanimada E no outro dia Eu tinha Um vídeo importantíssimo De publicidade Pra gravar E eu não tava bem Pra gravar E eu Meu Deus Eu sei o que eu faço Agora da minha vida Se eu não tô bem E tipo chorando E muito triste E eu falei Não Eu comecei E eu vou terminar Então eu comecei a pesquisar Meus pais nisso Me ajudando A minha mãe foi essencial Me ajudou muito Me ajuda até hoje Porque nós trabalhamos juntos E agora nós vamos trabalhar Todos juntos Na Out Também Inclusive gente Aproveita pra seguir O perfil da Out Tem perfil Tem o Instagram No caso Tem o TikTok Também Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Todas as redes sociais Da Out Minha marca de roupas E eu nem acredito Tô gravando esse vídeo Pra vocês Eu tô tão feliz Levantamos no outro dia Fomos atrás De novos tecidos Depois Quando a gente lançar As primeiras peças Eu vou vir contar Melhor pra vocês A história Dessa parte Que eu ainda não quero Dar nenhum spoiler Então aproveita Segue lá Marca Vai vir muita coisa legal E aí quando eu mostrar Pra vocês As primeiras peças Mostrar as tagzinhas As etiquetas Quando eu tiver o produto Já em mão Pra mostrar pra vocês E eu digo Já em mão Já tenho Mas quando eu já puder Mostrar pra vocês Quando eu já lançar Aí eu vou contar Melhor a história Na base dos fornecedores Em questão de tecidos Em questão de tags Enfim Eu vou contar Tudo pra vocês Depois melhora Agora é só pra contar Mesmo a novidade Que é agora Eu tenho uma marca De roupas E eu não vi a hora De contar pra vocês Porque Vocês sabem Tudo aquilo que eu passo Na minha vida Todos os momentos Vocês estão sempre comigo Eu dei uma bela De uma sumida Aqui no canal Porque Tava na correria Eu tava atrás Disso da marca Que tava resolvendo Coisas burocráticas Da Out Então Tava sendo uma correria total Mas agora Nós temos uma nova fase Aqui no canal A nossa logo É uma logo mais minimalista Como vocês podem ver Porque eu acho Que é muito a minha cara Que inclusive Eu postei spoiler hoje Dia 22 Fiz branca e preta Pra combinar com a logo A gata faz o marketing dela Amanhã nós vamos ter o chute Com as modelos Que inclusive Depois vocês vão ficar sabendo mais Sobre as modelos também Porque Eu pensei nos mínimos detalhes Cada detalhinho Tem o seu propósito Tem o seu motivo Enfim Vocês vão ficar sabendo Sobre as modelos Porque amanhã Eu vou gravar um vlog também Então eu já vou contar Tudo pra vocês Tô muito feliz De estar com essas pessoas Trabalhando comigo E a gente vai fazer as fotos Ativem as notificações Ativem as notificações De todas as redes sociais Vai vir muitas novidades Pra vocês Muito trabalho pela frente Eu vou poder compartilhar Também aqui no canal Os bastidores Do dia a dia Na Olt O escritório é da Olt Né gente Eu não podia contar Sobre o projeto Mas hoje eu posso E agora tô falando Com autoridade Com vontade Com tudo Agora deixa eu ir Tem muita coisa pra pensar E aguardem os próximos vídeos Porque eu sei Eu tenho certeza Que vocês vão pirar Junto comigo Amo muito vocês Um beijo E até a próxima